Eu hoje quero te mostrar como o perdão representa a liberdade na prática. A Maria fez algo ao José que deixou o José muito magoado com a Maria. Nesse caso, eles são irmãos. O José, então, tão ressentido, ficou preso em uma marra chamada ressentimento, vingança, mágoa. Essas emoções negativas do José ligam ele à Maria. E cada vez que o José pensa nisso, essa marra se torna mais forte e prende ele cada vez mais, deixando isso doloroso para ele. E cada vez que essas emoções negativas estão presentes, isso se torna mais doloroso para ele. Enquanto que para a Maria, ela vive a vida dela. Ela vai vivendo a vida dela enquanto que isso vai amarrando e tornando mais doloroso ainda para o José. Até um dia em que José, de tão machucado, escolhe se livrar desse cordão da mágoa e do ressentimento com Maria. Ele quer levar a vida dele livre dessa mágoa. E após um processo de reflexão, ele resolve perdoar. E o José liberta-se desse fardo pesado. O José, ele não esqueceu, mas ele se dá de presente a oportunidade de recomeçar e seguir em frente sua vida com mais leveza. Se você gostou do vídeo, curta, comenta e compartilha.